Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cris Seu Mundo. O vídeo de hoje é a continuação então do nosso especial de Natal com os desenhos de vocês. Então, bora começar. Primeiro desenho aqui foi enviado pela Alice Tio. Ela é de Porto Velho, Rondônia. Próximo desenho foi enviado pela Lini Moura, do Piauí. Adrilane Andressa. Agnes, do Mundo das Cores. Amanda, de Atibaia, São Paulo. Amóis, Fanartes, de Aracaju, Sergipe. Eu pedi, gente, para os artistas que tivessem redes sociais e quisessem divulgar, colocar elas no desenho. Então, se você gostar de algum artista e quiser acompanhar mais trabalhos dele, veja se ele colocou a rede social aí. É só você pausar o vídeo e anotar. Ana Beatriz, de São Luís do Maranhão. Ana Júlia, de Espírito Santo. Ana, de Blumenau, Santa Catarina. Outra coisa também, gente, todos os desenhos que estão aqui no vídeo também estarão no blog, caso vocês queiram ver eles com mais calma para anotar as redes sociais. Então, aqui embaixo nas descrições do vídeo tem o link do blog. Você clica lá e daí você tem acesso a todos os desenhos. André Negativi, ele é de Poconé. Andressa, de Capela do Alto, São Paulo. Angélica, de Salesópolis, São Paulo. Anitta, Beatriz, de Fortaleza, Ceará. Ana, de São Paulo. Ana Luz. Augusto César, ele é de Quixerá, Mobim, Ceará. Áurea Beatriz, ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Bárbara Cariolano, ela é de Itapevi, São Paulo. Barbie. Bianca, ela é de Fortaleza, Ceará. Caíque, do Rio Largo, Alagoas. Carol Costa, ela é de Osasco. Caroline, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Cat Salvatore, ela é de Rolândia, Paraná. Catarina, de Ribeirão Preto, São Paulo. Chara. Coelhinha Sete, ela é de Guanambi, Bahia. Cristiano de Moura Silva, ele é de São Vicente, São Paulo. Dara Laís. Débora Larissa, ela é de João Pessoa, Paraíba. David Barros Rodrigues, ele é de Suzano, São Paulo. Doco, ele é de Fortaleza, Ceará. Dominique, de Salvador, Bahia. Duda Alves, ela é de Minas Gerais. Duda Beatriz. Elisama, ela é de Contagem, Minas Gerais. Ema, de Goiânia. Eric, de São Paulo. Erika, de Araucária. Eva, Ashley, ela é de Calcaia, Ceará. Evelyn Supernati, ela é de Paula Freitas, Paraná. Eishila, de Rondônia. Felipe Eduardo, ele é de Fortaleza, Ceará. Fernanda Angelina Valente Bentes. Gabriel Toruschi, ele é da Bahia. Gabriel, ele é do Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Gabriela Rocha. Gabriela Camargos, Itaúna. Gabriela Gabriela. Gabriela Pernambuco. Giovana Patrícia, do Rio de Janeiro. Gustavo da Silva, ele é de São José dos Campos, São Paulo. Heiler, de Isarec, de Santa Catarina. Heilen, de São Paulo. Hirosune, de Maceió, Alagoas. Iris Haná, de Sumé, Paraíba. Isabela. Jefferson Pereira, ele é de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Gessiel Rebeca, ela é de Açaí, Paraná. João Anderson Henrique Reis. João Lucas, de Serra Negra. João Victor, ele é de Macau, Rio Grande do Norte. Jossane, de Araquatins, Tocantins. José Carlos, de Camancã, Bahia. José Luiz Nitã, 534. Juliana de Andrade, ela é de Curitiba, Paraná. Juliana de Pernambuco. Juliana de Fortaleza, Ceará. Júlio Nascimento, ele é de Campos, dos Goiata-Cazes. Kaguya Osamu, ela é do Rio Grande do Norte. Kalel, Minas Gerais. Karen Gabriele. Kori Chan, ela é de Marituba, Pará. Lara Emanuele, ela é de Ponta Grossa, Paraná. Laura Andrade, de São Paulo. Lavinha, de Paranaguá. Lavinha. Léo, ele é de Pinhais. Lois, de Juazeiro do Norte, Ceará. Lucas, de Minas Gerais. Lucas Daniel, ele é de São Paulo. Ludmila Vitória, é de Salvador, Bahia. Luiz Gabriel, ele é de Jacarezinho, Paraná. Luiz Gabriel, ele é de São Paulo. Mari Clover. Maria Clara, ela é de Gravataí, Rio Grande do Sul. Maria Eduarda, Benevides, Pará. Mary Christian, é de Arandu, São Paulo. Matheus Gabriel. Matheus, de Fortaleza, Ceará. Melissa, de Avaré, São Paulo. Miloco. Naldimar, de Palpina, Ceará. Natalia Roncador, PR. Nayura, de Sorocaba, São Paulo. Paula, de Manaus, Amazonas. Paulo Ricardo, ele é de Ituitaba, Minas Gerais. P. Paudalho. Pedro Paulo, ele é de São Paulo. Pim Blue, de São Luís do Maranhão. Rafa Yugi, de São Paulo. Rebeca, ela é de Paracaju, Ceará. Rebeca Kelly, ela é de Recife, Pernambuco. Renan, ele é do Rio de Janeiro. Sagaz Drown, de Recife, Pernambuco. Samuel, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sofia Silva Pereira, de Osasco, São Paulo. Stephanie Vitória, ela é de Juazeiro, Bahia. Stephanie, de Goiás. Tainá Pimenta, ela é de Atibaia, São Paulo. Tani Elson, ele é de Ausilândia, Maranhão. Thaísa da Silva Rosa. Tia May, de Itapetininga, São Paulo. T. Senpai. Vão Lediana, ela é de Abreu e Lima, Pernambuco. Vênus Aparecida, é de Goiânia, Goiás. Shasuke, ele é de Santana do Deserto, Minas Gerais. Yuki Manokori, de Manaus, Amazonas. E o último desenho do nosso especial é da Yuna Aiko. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o nosso especial de Natal. E eu queria agradecer novamente a todo mundo que participou. Toda vez que eu abro o meu e-mail, me surpreendo com a quantidade de pessoas que participam desse quadro. Então, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela dedicação de cada um na hora de fazer o seu desenho. E, gente, eu sempre falo que eu adoro ver, né, como que cada um, assim, interpreta a ideia de Natal. Como que cada um monta. O mais legal é que tá tendo agora mais cenário nos desenhos. E eu tô gostando bastante de acompanhar essa evolução de vocês. Ah, e antes de finalizar, eu queria desejar pra vocês um feliz Natal. Cheio de amor. Que vocês possam passar ao lado das pessoas que vocês amam. Lógico, com todos os cuidados necessários, né? Ah, gente, se gostaram do vídeo, cliquem em gostei pra ajudar o canal. Deixa seu comentário aqui embaixo, porque eu adoro ler os comentários de vocês. E eu leio todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.